Qualidade dos serviços e peças. Esse é um dos principais pilares da Retífica Alvorada, que tem uma equipe altamente qualificada e experiente. E a Retífica Alvorada é referência há mais de meio século. Conheça melhor a história desse parceiro aqui do programa. A Retífica Alvorada busca na modernização a forma para melhor atender o cliente. A Retífica Alvorada, para melhorar a qualidade dos seus produtos, dos seus motores, ela adquiriu, ou seja, montou uma máquina que é conhecida como dinamômetro. O dinamômetro tem uma importância muito grande que ele simula a carga do caminhão. Ou seja, de acordo com a especificação do fabricante, motor de 130 cavalos, 400 cavalos e 300, eu consigo tirar essa potência do motor através do dinamômetro. que eu vou pôr no cargo de acordo com o modelo e especificação do fabricante. Retífica Alvorada, a melhor escolha em montagem e retífica de motores.